Música É no que eu confio e nada temo. A boa notícia faz bem todo dia. Marcos revela que Jesus curou muitas pessoas e pediu uma barca para navegar avante. O relato é uma providência e um convite a cada um para embarcar numa jornada de conversão. O Salmo ensina que é no Senhor que eu confio e nada temo, porque Deus tem pena e compaixão de todos. A notícia de hoje indica crer em Deus e louvar sua promessa. A busca da cura de nossas fragilidades, fraquezas e limitações na presença viva e segura do Senhor é legítima. Toda cura obtida revela a providência divina. O Evangelho aponta o poder de cura em Jesus e o seu convite permanente para embarcar e navegar com confiança no caminho de uma vida plena. A canção do Padre Zezinho aponta o valor da barca na conversão. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Andréia Bonatelli para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar.